Puxa o trio motor, vem com o Luan, piseiro do barão, elétrico Tava sozinho em casa, tomando uma cana, no zap o chamado Eu já tava brisado, diz hoje, hoje já era Pega as novinha, tá rolê da miséria E foi o uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pó, obriga baculejo, viado e xiri Teu tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi por cabaré de tarde, deu errado também Eu não peguei ninguém, fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa linda e vomitei do banheiro E foi o uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro Briga baculejo, viado e xiri Teu tudo nessa porra, só não teve rapariga Vem com o piseiro do barão, elétrico Ai, ai, arrocha Tava sozinho em casa, tomando uma cana, no zap o chamado Eu já tava brisado, diz hoje, hoje já era Pega as novinha e tá rolê da miséria E foi o uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pó, obriga baculejo, viado e xiri Teu tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi por cabaré de tarde, deu errado também Eu não peguei ninguém, fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei No banheiro e foi o uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pó, obriga baculejo, viado e xiri Teu tudo nessa porra, só não teve rapariga E foi o uísque, vodka, cerveja, lolol, uma carteira de cigarro Duas carreiras de pó, obriga baculejo, viado e xiri Teu tudo nessa porra, só não teve rapariga Duas carreiras de pó, obriga baculejo, viado e xiri